A gente fala mais uma vez sobre o clima no Brasil. O tempo mudou por todo o país nesta semana e começam a causar preocupação os produtores de frutas e hortaliças por conta da temperatura muito baixa. A Nadiara traz pra gente agora os destaques para este setor. A intensa onda de frio que vem atingindo o centro-sul do Brasil pode também afetar as áreas produtoras de hortaliças e também de frutas, especialmente do sul, algumas áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Algumas áreas devem ter geadas ainda. Nesta última madrugada já tivemos a ocorrência do fenômeno em várias localidades do sul e também de Mato Grosso do Sul. Na próxima madrugada o frio continua ainda bastante intenso. Isso pode queimar principalmente as lavouras de hortaliça. Agora para esses próximos cinco dias deve chover em algumas áreas aqui da faixa leste, do sudeste, ainda por causa da passagem de uma frente fria e novas áreas de instabilidade que vão ganhar força. Mas aqui sobre a região sul e sobre o centro-oeste a previsão é de tempo firme. Com esse tempo firme e as baixas temperaturas segue o risco para a ocorrência de geadas, principalmente na próxima madrugada. Sobre o interior da região sul são esperadas ainda temperaturas negativas. Sobre o interior do Rio Grande do Sul, temperatura próxima de zero grau. E aqui sobre metade do sul de Mato Grosso do Sul, temperaturas em torno de um grau. Então ainda é alto o risco para a ocorrência de geadas. Sobre o extremo sul de São Paulo também não se descarta a ocorrência do fenômeno. Agora no restante do sudeste e também do centro-oeste vai fazer bastante frio, mas não há previsão para a ocorrência de geadas. No decorrer do segundo período vai voltar a chover aqui sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas na maior parte aqui da área central do Brasil a previsão é de tempo firme. Então nas principais áreas produtoras de hortaliça e também de frutas, aqui entre o Paraná e o sudeste, a expectativa é de tempo mais firme neste período e elevação das temperaturas. O frio deve diminuir de intensidade. Apenas nas áreas mais altas do sul e do sudeste, a temperatura ainda pode ficar abaixo dos 10 graus. Nas demais regiões já são esperadas temperaturas bem mais amenas a partir do dia 24 de julho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Os preços das principais frutas e hortaliças no Brasil ficaram em geral mais baratos no mês de junho, na comparação com o mês de maio. Isso é o que mostra o boletim divulgado na manhã desta terça-feira pela Conab. Veja que tomando como base o SEASA, a SEASA Central de Abastecimento no Estado de São Paulo, a queda para as principais frutas foram as seguintes. Veja comigo na tela que a banana teve queda de 11% no valor no mês de junho na comparação com maio. A maçã caiu 20%, laranja 6%, morango também registrou queda forte de 29% no seu preço. O preço do maracujá caiu 21% no mês e da tangerina caiu 12%. A queda tem a ver com a boa oferta desses produtos em boa parte das praças pesquisadas no Brasil. Apenas a melancia e o mamão é que registraram alta neste período. Tomando como base ainda a SEASA do Estado de São Paulo, perdão, a melancia registrou ganhos de até 33,5% e o mamão ganhos de 21,5%. A melancia teve uma oferta reduzida por conta do intervalo das safras nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Tocantins. A quantidade ofertada de mamão também foi mais restrita no período, resultando em alta praticamente em todo o país. Já no que diz respeito às hortaliças, apenas o alface registrou ganhos neste último mês de junho, por conta do clima. As demais registraram perdas também, praticamente em todo o país. A gente mostra agora a referência do Estado de São Paulo. Veja que o tomate recuou 22% no preço do mês passado. A batata registrou recuo de 18%. Cebola, 10,5%. Cenoura, 12,5%. A mandioca teve queda de 15% no seu preço. A couve-flor, 14%. Repolho, 13%. E o alho, 11%. A Conab divulga mensalmente o valor das principais frutas e hortaliças negociadas pelo país, justamente para trazer uma referência para este setor.